Olá rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do Youtube E hoje rapaziada, a nave do vídeo e a nave do projeto é um Volkswagen Nivus Highline 1.0 TSI 2023 Pessoal, no caso o nome da cor desse carro é o branco cristal O carro é lindo, lembrando, o Nivus tem o Sense, tem o Comfortline e tem esse Highline também O Highline é o topo de linha, então esse daqui que eu estou a bordo é o mais top da categoria Se tratando do Volkswagen Nivus, o carro é muito bonito e é isso aí pessoal Vai ter um projeto nesse Nivus hoje, em especial esse carro é de um brother meu Do Job, Dave Job, show de bola, vou até mandar um salve, um abraço Salve Job, obrigado aí pela preferência e pela confiança também O Job é um parceiro de mil e anos aqui da minha vila A gente já foi para o autódromo junto, para a ECPA Fomos para um outro também que era bem longe Que era a Fazenda Capoava, de moto, então foi bem legal os rolês aí E somos parceiros praticamente, já morei também no mesmo prédio que o Job Então bem legal pessoal, agradeço ao Job aí pela confiança, pela oportunidade do projeto E bora que bora Job, vai ficar tão opcionável irmão Sei que você está acompanhando e sei que você vai fazer um comentário da hora aí nesse vídeo O Job, para quem não sabe, ele tinha um canal Job da MT-09 Tinha uns conteúdos bem legais, porém pessoal, ele vendeu a MT-09 Porque é aquilo né, conforme você começa a ter filhos, está com uma certa idade Você já não pensa mais em moto porque é perigoso né pessoal E aumenta a periculosidade aí Então o Job está mais do que certo, agora ele está de Nivus pessoal Então chega de enrolar, vai ter um projeto legal nesse Nivus Agora praticamente são 11h15 da noite Peguei o carro com Job agora há pouco E já parei aqui dentro do posto de gasolina Para poder estar fazendo esse vídeo para vocês O carro com 4.431km Esse carro ele pegou 0km E pessoal, o carro show de bola Tem aqui o botão Start Stop para poder estar dando partida Tem um câmbio aqui automático, ponto morto, ré, neutro, D Aí a gente, além da D pessoal, a gente ainda tem o S Para a gente colocar no S, a gente aperta aqui essa alavanca E dá um toque para baixo Ele já entrou no S1 Então ele fica mais esportivo, ele vai alongar mais as marchas Ou a gente pode colocar no modo manual E tem os câmbios superboleta, no caso dos pedal shift Para a gente poder ir manuseando Aqui ele sobe em marcha, então vai segunda, terceira, quarta E aqui ele desce, né, terceira, segunda e primeira Então aqui reduz e aqui aumenta, né Então bem legal Esse Nibus vai ter um projeto legal com a gente lá na loja Vamos envelopar teto, envelopar aerofólio Esse carro hoje atualmente ele está todinho aquário Os vidros todos transparentes É perigoso pessoal, inclusive já quebraram esse vidro aqui E inclusive eu vou mostrar até a marca para vocês Olha o que os vagabundos fizeram Olha isso pessoal Bem aqui, meteram a chave Quebraram esse vidro desse carro Então esse vidro, ele foi trocado Porque como quebraram o original, esse vidro já é trocado Porém tem as gravações tudo bonitinho Então pessoal, a gente vai fazer um projeto de antivandalismo De nanocerâmica Vai ter projeto de VCDS Para fazer algumas mudanças internas aqui no painel Algumas configurações que esse carro vem Vai ter difusor de escape Vai ter soleira resinada Então vai ter um projeto grande Vai ter um projeto legal Esse carro por fora pessoal, esteticamente Ele é muito bonito Vou mostrar para vocês Vamos até ligar o pisca alerta Para vocês poderem estar vendo A seta dinâmica desse Volkswagen Nibus Olha isso rapaziada Então o carro é muito bonito E vai ter um projetinho bem legal Nesse Nibus amanhã Hoje é segunda-feira, dia 29 de maio de 2023 E amanhã, dia 30 de maio de 2023 Estarei chegando com o carro na loja E vamos dar início a esse projeto Peguei o carro com o job na segunda Só vai entregar no sábado Ficar a semana inteira com o carro Vai ser projeto lindo Vai ser legal Para você que está acompanhando esse vídeo Tem um Volkswagen Nibus Tem um Virtus Um Polo O que seja Nós fazemos projetos Então é isso aí rapaziada Acompanha Que amanhã a gente vai mostrar esse carro Lá na loja Bora E é isso aí Cheguei aqui com o Nibus Hoje, terça-feira Dia 30 de maio de 2023 O carro já está posicionado aqui dentro da loja Como vocês viram ontem à noite Praticamente quase meia-noite Esse carro estava com ele dentro do posto de gasolina Iniciando esse vídeo para vocês Vai ser um vídeo um pouco extenso Vai ter muito projeto E vai ficar bonito Esse carro aqui vai mudar completamente Da água para o vinho Então primeiramente A gente vai mostrar como que é o carro original Ele é um carro Branco cristal Rodas diamantadas com black piano Original de fábrica Lembrando dessa versão Highline 200 TSI Esse daqui é o Nibus mais top Que tem aí no mercado E após esse É o 250 Mas esse é o 200 Então Carro muito bonito Mostrar para vocês aí O carro tudo originalzinho Ele vem com esse detalhe Black piano Aqui na traseira do aerofólio Só que a outra parte do aerofólio Já não é black piano E sim branco cristal Que é a cor do carro O teto dele é branco cristal também Porém ele tem essas longarinas Que são cinzas E tem uma antena aqui Que a base é black piano Porém ele tem uma antena Uma haste Pirulitinha Não é pessoal Vai ter uma transformação Na característica do carro Nós iremos envelopar O teto De preto brilhante De black piano Trabalhamos com material da Autac Modelo Airflow Vai ficar bonito Além de proteger A pintura original Ele vai dar uma estética Muito bonita Um visual Muito elegante Para o carro Então vamos envelopar O teto E aqui esse aerofólio Esse pedaço do aerofólio Vai ficar bonito Porém vai ter mais projetos Na parte dos vidros Também são todos incolores Todos transparentes Não tem escurecimento Nesses vidros aqui Então nós iremos aplicar Película anti-vandalismo PS12 Que é uma película Bem espessa Bem grossa Ela vai dar resistência ao vidro Contra impactos No caso contra vandalismo Então ela vai colocada aqui Aqui E vamos colocar aqui também Mas aqui não tem muita função Porque esse vidro é colado Tá pessoal Então ela só serve Para vidros móveis Que serão os quatro vidros Lembrando que esse carro Infelizmente Já aconteceu aí um furto Aqui Colocaram um machado De fenda Forçaram e queimaram o vidro Como eu falei para vocês Ontem à noite Por esse motivo Que a gente vai colocar O anti-vandalismo Lembrando O anti-vandalismo PS12 Ele é transparente Então Se a gente colocar Só a película anti-vandalismo O vidro vai continuar Incolor Só que claro Já que vai colocar o filme Tem que ter segurança Tem que ter privacidade Então além do anti-vandalismo Terá um nano-cerâmica G20 Laterais E traseiro E nano-cerâmica G35 Para-brisa Quem está conhecendo O nosso canal agora E está conhecendo Novos projetos agora Não é muito De acompanhar esses projetos A película nano-cerâmica Vou explicar para vocês Para que ela serve O anti-vandalismo Já expliquei Que é para dar resistência ao vidro Nano-cerâmica É uma película De alta performance Onde a principal função dela É rejeitar o calor Então ela rejeita Dentro do carro Até 65% do calor E rejeita Até 99% Dos raios solares Que seriam os raios UVA E UVV Então é legal Que fica uma sensação Cármica muito bom Bem aconchegante Dentro do carro Principalmente quando está calor Você liga o ar-condicionado No mínimo ali E ele já gela Perfeitamente dentro do carro Quando o seu carro Não tem uma película para calor Você tem que ligar o ar no máximo Para ele começar a gelar Então pessoal Vai valer a pena Além de ter uma visibilidade boa De dentro para fora Por fora Esteticamente o carro Vai ficar bonito Porque o teto O aeropólio Black Piano E os vidros pretos Vai combinar O teto vai ter uma recaída Com o para-brisa Então vai ser uma coisa só Tudo pretão E aí Para complementar o projeto Para ficar uma coisa linda Vamos tirar as capas de retrovisores E vamos mandar ela Para pintura Pessoal Então já dá para ter Mais ou menos uma noção De como ficará Esse Volkswagen Livros Com o teto Black Piano Aeropólio Black Piano Capa de retrovisor Black Piano E o filme lacrado Né pessoal Vai ficar show de bola Vai ficar perfeito Além disso Vai ter PPF Vamos fazer PPF também Lembrando pessoal Antigamente nós não trabalhávamos Com o PPF Começamos a trabalhar O primeiro carro Que nós fizemos Foi o Jeep Compass E depois dele Só foi vindo mais Corolla Agora Raval E diversos outros carros Que a gente já fez PPF Então agora Mais um para a lista Agora um Volkswagen Livros Highline Então nós iremos fazer Aqui as conchas As saboneteiras Aqui quem não sabe É um compartimento Que acopla muita sujeira Principalmente esse Que é um pouquinho mais fundo E conforme vai abrir a porta A unha bate aqui E acaba riscando Então a gente vai colocar O PPF transparente Para proteção Vai ser legal Que ele fica imperceptível Então quem olha Para o carro Não vê que tem o PPF E aí A gente vai colocar o PPF Aqui nos batentes Para quem não sabe É chamado de quina de porta Isso daqui Infelizmente Tem pessoas que não tem cuidado Abre a porta Bate na parede Que está do lado Ou no carro Que está do lado E acaba saindo a tinta aqui Das quinas das portas Então para esse motivo A gente coloca o PPF Para proteger Contra arranhões E contra quebradiços Ali na pintura E aí para complementar O PPF na saída De porta-malas É outro lugar Que acopla Muita sujeira Olha isso E aí quando você Vai colocar alguma coisa Dentro do porta-malas Ou tirar ou colocar Acaba batendo aqui E começa a riscar tudo Quem tem carro Sabe que é assim Infelizmente Acaba acontecendo E seu carro Fica cheio De detalhes Então nós iremos Colocar o PPF Também Na saída De porta-malas Ainda tem outros projetos Ainda por vir No caso Vou colocar também Nesse carro Não aqui na loja É um local Que eu tenho parceria Já há 7 anos Difusor de escapamento Vou colocar nesse nível Também Lembrando Ele é 1.0 TSN É um carro aí Que se eu não me engano Ele vem com quase 128 cavalos Futuramente Futuramente Vou fazer remap Nesse carro Vai ficar legal Ele remapeado E é isso Pessoal Ainda tem uns outros projetos Por vir E por último A gente vai fazer também Nesse carro Um coding Pessoal Um VCDS Vai ficar bem legal A gente vai entrar Com o aparelho nele E vai mudar Bastante funções Principalmente Do display Vai mudar O display original O display original É esse daqui Vou dar partida Para mostrar para vocês Esse é o display Original Do painel Desse carro Nós iremos mudar O display vai ficar Bem mais bonito Outra coisa Que nós iremos fazer É deixar Essa multimídia Com modo off-road E com modo esporte Então vai ficar Bem legal Vai mudar Aqui o display dela Aqui a gente vai conseguir Manusear O ar-condicionado Pela multimídia Hoje O ar-condicionado A gente só manuseia ele Por aqui Quando fizermos o VCDS Poderemos Manusear por aqui Até o controle de tração A gente vai deixar aqui Para apertar E ele desligar O controle de tração Vai ser um projeto legal A gente vai mudar Bastante coisa Aqui desse nivus Eu vou mostrar para vocês Tudo que a gente vai fazer De VCDS Nesse carro Pessoal Então eu vou colocar aqui Lista de code Para nivus Aqui A lista de code Começa no número 1 Então vamos lá Modo off-road No VW Play Então ele vai ficar aqui Nessa multimídia Modo esporte Também No VW Play Que é aqui na multimídia Controle de ar-condicionado Como eu já falei para vocês Também na multimídia Então vai manusear por lá Aí aqui Alterar Número de piscas Na função conforto Olha aí Pessoal Hoje se eu dou um clique Ele vai piscar 1, 2, 3 E aí ele para A gente consegue mudar Essa função para 5 Então quando eu fiz assim Ele vai piscar 5 vezes Vai ficar bem legal Aqui pessoal DRL desligado Com freio de mão puxado Hoje Esse carro Ele está com freio de mão puxado Porém o DRL Lá na frente Vou desligar o farol Vou deixar aqui no zero Se o freio de mão Está puxado E o DRL está aceso direto Só que a gente consegue Mudar essa função No coding Pessoal Então Como que a gente vai fazer Quando após o coding O freio de mão Vai estar puxado E o DRL desligado Quando a gente Desativar o freio de mão E abaixar ele Aí sim o DRL liga Se você quiser ficar Com o carro à noite Ligado E o DRL desligado É só deixar o freio de mão Puxado Que o DRL vai apagar Hoje Não Hoje se a gente Deixa o carro ligado Com o freio de mão puxado O DRL está aceso direto Se você quer ficar Às vezes à noite Dentro do carro Com o carro ligado Infelizmente o DRL Vai ficar aceso As pessoas vão saber Que você está dentro do carro Quando você está Com o carro ligado E o DRL desligado Ninguém sabe Que tem alguém dentro do carro Então A gente vai fazer Essa função Além disso Tem outras coisas aqui O DRL 100% Em todas as posições Então pode deixar ele ligado Direto Independente de onde está aqui Ele está ligado E aí os vidros funcionando Com a porta aberta Hoje Se a gente desligar o carro E abrir a porta Os vidros param de funcionar Na hora A gente consegue Na ativação Deixar os vidros funcionando Mesmo com o contato Desligado E com a porta aberta A gente consegue Deixar os vidros funcionando Então vai ser legal Aqui se a gente Colocar um LED Em qualquer parte do carro Na placa Na ré Ele acusa no painel A gente consegue também Eliminar o erro No VCDS Tem um acendimento progressivo Da iluminação interior Então ele vem acendendo Num tom bem sutil Bem legal também É trancar o carro Com o motor ligado A gente consegue Deixar por exemplo O motor ligado O carro tudo funcionando Sair do carro Por exemplo Igual a gente vai fazer agora A gente sai do carro Fecha a porta E aperta para travar Ó Se a gente deixar Essa chave Por exemplo Aqui no chão O carro continua aberto Então hoje Ele não tem esse funcionamento Mas após o cold Ele vai ter esse funcionamento Quando a gente travar o carro Ele vai continuar ligado E as portas travadas Então vai ser legal Também essa função Entrando aqui novamente Tem muitas outras funções Ó Acender luz de freio Ou ré Ao abrir porta malas Então por exemplo Hoje Se a gente abre Esse porta malas Ele não acende nada Fica tudo apagado Tudo apagado Quando a gente fizer O cold E abrir o porta malas Esse brake light Ele vai acender direto E aqui também Muita função aí Que dá para ativar Infelizmente A Volkswagen Ela manda Essas coisas ocultas Né O carro Já tem essa função Mas a Volkswagen Manda oculta Né Então a gente tem Um aparelho Para poder estar passando E ativando Tudo isso daí Ainda tem bastante coisa Aqui ó Alterar o tipo Do painel digital É o display Hoje esse é o display Original dele A gente consegue Deixar o display Com uma característica Um pouco mais esportiva Dá para alterar A escala de velocímetro Com números ímpares Então a gente consegue Colocar ele até Trezentos por hora Esse daqui Então fica bem legal É um display Que fica show de bola Aqui pessoal Esse carro Se a gente anda com ele Sem cinto Ele começa a apitar Dá para a gente fazer Também aqui ó É Remover o aviso De cinto de segurança Outra coisa que é legal É Também a noite Ele fica pedindo Para ligar o farol Dá para remover Esse aviso Porque tem gente Que gosta de andar Com o farol apagado Só com o DRL E não gosta De ficar aparecendo O aviso aqui Então a gente também Faz a remoção Desse aviso E tem muitas outras coisas Pessoal Dá para fazer aqui ó Por exemplo Se eu fechar a porta hoje Aqui A gente vem No computador de bordo Para poder manusear As funções Hoje Ele não fala Quantos litros Faltam Para encher o tanque Ele não tem Isso daqui No display Ele tem tudo isso Mas não tem Quantos faltam Para ir encher o tanque Então a gente vai Fazer essa ativação também Pessoal É bem legal Mostrar a velocidade Do ventilador Na opção alto Botão start Stop Pulsante Quando o carro Está desligado Com a porta aberta Esse botão Ele fica piscando Fica bem legal também E diminuir O delay do acelerador Esse carro Tem um grande De um delay Por isso que eu falei Para vocês no início do vídeo Que eu vou fazer remap Logo logo nesse carro Mas nessa ativação Nesse VCDS Nesse code A gente consegue Eliminar Uma porcentagem Do delay Então o carro Vai ficar bem mais esperto Bastante coisas aí Que tem para o Nivus Adicionar ícone Atalho No multimídio Do ESP E desbloquear vídeo Com o carro em movimento Então se hoje Colocar um vídeo Para reproduzir Engatado E tirando o freio de mão Ele vai bloquear a imagem No code A gente consegue Deixar ele Com o vídeo Liberado em movimento Então pessoal Esse é um projeto Legal Que vai ter nesse nível Vai ser bastante coisa Maior parte Pedículas Material de envelopamento Um subfilme Antivandalismo Mas é tudo um pacote Então esse carro Vai mudar Da água para o vinho Vai ser um vídeo Extenso Por isso que eu falei Para vocês Para explicar tudo isso Leva um tempo Mas show de bola Bora para o projeto A gente tem um Nivus Aí no canal Zero quilômetro Há três anos Atrás Mas vai ser o primeiro Com projeto maior Né pessoal Então acompanha esse vídeo Para você que tem um Nivus Um Virtus Um Polo T-Cross Qualquer carro Da Volks Tiguan Nós fazemos projetos Temos a loja Aqui mais de 22 anos Aqui no mesmo lugar Então é o local Referência Para você que tem uma nave E quer deixar ela Um pouco personalizada Né Então obrigado a todos Esse carro veio lá De Diadema É muito carro de longe Esse é X-Port E acabamos de liberar Uma GWM Raval Zero KM Sem placa Vai lá para São José dos Campos Agora Só que o cliente É de Natal Pessoal A gente colocou o PPF Ele vai lá para o Natal Com o nosso PPF Olha que moral Então bora que bora Acompanha aí o projeto E agora acompanha esse carro Lavando É isso aí A gente vai fazer uma lavagem Uma ducha nele primeiramente É sempre combinado já antes De fazer a lavagem E acompanha a lavagem E depois o projeto finalizado Bora Então agora Estamos aqui Nossos parceiros Aqui no Lava Rápido Vamos dar uma ducha aí no Nivus O carro está sujo Como vocês podem ver Todo empoeirado E esse vai ter aquele projetão top Que eu expliquei para vocês PPF Envelopamento Início filme Esse vai ficar top A gente vai lavar Principalmente aqui nessa parte Que está bem empurado Para poder aplicar o PPF Dá um salve aí meu parceiro Agora é um Nivus E aí galera Beleza? Beleza É isso aí Vamos falar dessa criança aqui Vamos sim É isso aí pessoal Então dá aquele talento top Lembrando a gente Tem uma parceria com eles aqui Trazemos bastante carro E é isso Você que for fazer um trabalho Com a gente aí Envelopamento Início filme E se o seu carro estiver sujo Os homens vão dar um talento É isso Vamos começar? Bora Bora É isso pessoal Agora acompanhe Rapaziada Então é isso aí A gente vai dar a finalização Lá na loja agora Fechei mais algumas coisas Que eu não falei para vocês no vídeo Por isso que eu vou voltar para a loja Vou falar na loja O que a gente vai fazer Fala aí Marcão Fiozão de 12 graus hoje Vocês tendo que lavar um Nivus Tá tenso o negócio Não é fácil não Não é fácil não Mas Ah fica no top É isso aí rapaziada Os homens aqui é da hora É umidade pura A gente traz muito carro aqui para eles E é isso Show de bola Com as parcerias aí Em grande estilo Certo? Então agora acompanhe Lá na loja Rapaziada É isso aí Então agora Volkswagen Nivus Já lavado O carro ficou nos trinques E agora Acompanhe lá na loja Um projetinho De iluminação Que vai ter Que anteriormente Eu não havia fechado E com o carro já Eu dei essa dica Para o nosso parceiro David Job E ele falou Não Vamos fazer Agora acompanhe lá na loja Esse último detalhe Que nós iremos fazer no Nivus Bora Então como prometido Voltei com o carro aqui agora Para a loja Carro lavadinho Como vocês viram lá no Lava Rápido A gente sempre faz um vídeo Fazendo a lavagem né E aí pessoal Uma coisa que eu fechei Após o primeiro vídeo Foi agora as lâmpadas Lâmpadas estéticas Quebra-sol Porta-malas e placa Ofereci também para o meu parceiro Justamente porque é amarela E o restante do carro é LED Então a gente já vai aproveitar E vai colocar LED Na placa No porta-malas Estéticas E no quebra-sol E não falei para vocês Também uma outra coisa Que também vai colocar Aqui as soleiras Resinadas Com o envelopamento Pessoal Então vamos lá Eu vou abrir aqui Reparem Que aqui é branco Só que é complicado Porque conforme vai passando o tempo Começa riscos Descascados Aí fica feio né Então a gente vai envelopar de preto E por cima do preto Vai o nome Nivus Além de ficar bonito esteticamente É uma proteção né Igual o PPF PPF é uma proteção Ele é transparente Não dá nem para ver que tem ali Só que ele vai proteger Contra arranhões Contra riscos né E também contra quebradiços Aqui na pintura no batente Então é isso Vai ficar legal Então vou mostrar para vocês agora Como que vem amarelo A parte interna Aqui o teto amarelo O teto amarelo Aqui quebra-sol amarelo Amarelo também Então ó São uma Duas Três Quatro Cinco Seis lâmpadas internas Um teto quebra-sol Quatro de teto Duas de quebra-sol Seis lâmpadas de teto Já na parte traseira São duas de placa Que também são amarelas Também vai colocar LED Esse carro a ré Já vem de LED de fábrica Mas a placa vem amarela Então a gente vai trocar por LED E O porta-mala Vem uma lâmpada aqui Nós também vamos trocar por LED Então esse carro vai ficar Todinho de LED Como eu mostrei para vocês Como eu expliquei Do início ao fim No BCDS A gente vai eliminar o erro Porque esse carro Provavelmente vai acusar a placa Então a gente já vai Apagar o erro também Da placa E vai ficar tudo Bonitinho Então é isso aí Acompanhe esse projeto Volkswagen Nivus Highline 2023 Agora Fiquem com o carro pronto Chega de enrolar Vamos lá É isso aí rapaziada E agora Projeto do Volkswagen Nivus Já finalizado Projeto 100% concluído Difusor de escape Envelopamento de teto E aerofólio Insufilme completo Pintura de retrovisor VCDS E todas as lâmpadas internas E soleiras resinadas Pessoal Foi um projeto grande Peguei esse carro Na segunda-feira à noite E hoje é sábado Finalzão do dia Praticamente quase 6 horas Olha isso pessoal Olha que céu Maravilhoso E que vista né pessoal Aqui a gente está No Shopper Icanduva Essa parte é a área Que fica todos os jips Jips Renegade Compass Commander E olha a nave Como que ficou Volkswagen Nivus Highline 2023 Bom pessoal Vamos por partes Aqui era branco Como vocês repararam No início do vídeo Nós fizemos uma pintura Em preto brilhante Em black piano Olha como ficou o visual Desse retrovisor Os vidros Eram todos transparentes Colocamos Antivandalismo PS12 Antivandalismo PS12 E antivandalismo PS12 Porém como eu falei O antivandalismo Ele é transparente Ele é incolor Não tem coloração E aí a gente complementou Com uma película Nanocerâmica Por cima do antivandalismo Então colocamos Nanocerâmica G20 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 E G20 Então ficou bem legal Agora aí tem Mais segurança né Mais privacidade Antes o carro Era tudo aquário Estava para ver Todo mundo que estava dentro Não tinha segurança E não tinha privacidade E aqui A película mais clarinha Que é a G35 Então Para quem olha para o carro Já não dá para ver Muita coisa dentro do carro Esteticamente o carro Fica bonito Porque a roda é black piano Com diamantado Agora a capa do retrovisor É black piano E os vidros Todos pretos É tudo uma combinação A parte do teto Era branco Envelopamos de black piano É assim que ficou o teto E o aerofólio Olha isso Ficou bonito demais Todos os ângulos Que a gente olha do carro Ele está bonito E se a gente olha de frente O teto E o para-brisa São pretos Então é uma combinação Pessoal É muito elegante Muito bonito Só de olhar a parte estética Já mudou demais o carro Demais a conta Pessoal Aí Para complementar A gente colocou aqui O LED de placa Que anteriormente era amarelo Agora é branquinho E por sinal bem forte Agora a gente fez o BCDS Então quando abre o porta-malas Ele vai acender essa luz Reparem que eu vou abrir Olha lá Ele já acendeu Se eu fechar Ele apaga Abri de novo Ele já acendeu Então vamos dar um exemplo Você guardou as compras E fechou O porta-mala bem devagar Só que você achou que fechou Ele vai continuar aceso Para te avisar Que não fechou Ele só vai desligar Quando fechar completamente Ó Agora ele fechou Então Bem legal São bastantes detalhes aí Que faz no Nivus Que fica top Aqui o porta-malas Era amarelo Colocamos de LED também Ficou bem legal E aqui pessoal Não sei se vocês se recordam No início do vídeo Eu mostrei essa coluna Que ela estava marcada Né ó Estava marcada Porque os vagabundo Que quebraram o vidro Aumentaram a chave de fenda E marcou a peça Só que eu fui atrás Para o meu parceiro Job E consegui a peça original Dentro da própria Volkswagen Fui buscar lá Já trocamos a peça Hoje Está lisinho Não tem mais detalhe nenhum E agora O carro está Novinho em folha Como se estivesse saindo Da concessionária Agora Bem legal Aqui a gente instalou o difusor Não precisou tirar essa peça É uma peça de chapa Né Uma chapinha de aço Mas é uma peça Que não serve para nada Apenas um detalhe Né Um acabamento Nós tiramos E instalamos o difusor Ficou bem legal Agora vamos para a parte Também Lá dentro Ficou excelente Parte Aqui interna Soleira resinada Com envelopamento Agora tem envelope preto Com a soleira resinada nivos Bem legal Mesma coisa aqui atrás Soleira resinada Com nove nivos Pessoal Então ficou Excelente Ficou show de bola Agora quando a porta Está aberta Aqui fica acesa De vermelho Anteriormente Não acendia E um outro detalhe Se a gente desligar Por exemplo O carro agora O carro desligou Beleza Só Que aqui a porta Continua aberta Anteriormente Se você desligava o carro E deixava a porta aberta Tudo parava de funcionar Inclusive os vidros Agora não Vidro desce Vidro sobe Mesmo com o contato Desligado E com a porta aberta Mesma coisa Vidro desce Vidro sobe Então Bem legal O contato desligado E a porta aberta E ele não fica inativo Um outro item É que agora Ele ficou puçante Vou mostrar para vocês Olha lá pessoal Ele acende e apaga É um item aí Que também não tinha E aí Esse carro Quando coloca a LED Lá na placa Ele é cruzando o painel Porém Nós passamos o aparelho VCDS Justamente Para apagar o erro Do painel Então pessoal Ficou muito top Se eu der partida Agora nesse carro Olha lá O display do painel Como ficou bonito Vou fechar a porta Olha isso pessoal Que coisa linda Vamos ligar o farol Olha lá pessoal Esse é o display do painel Agora ficou top né Ficou parecendo O painel do Jetta GLI Até para dirigir Fica mais até aconchegante Fica um visual mais bonito Um cockpit né Fica mais esportivo O carro completamente né pessoal Aí aqui na parte interna Todas as lâmpadas de LED Vou mostrar para vocês Vamos ligar todas juntas É muito forte Tudo branco Parte aqui De quebra sol Tudo branco também Olha isso pessoal Sensacional né E não só isso Como agora também temos aqui Ar condicionado no multimídia Anteriormente não tinha Então esse é o ar condicionado A gente vai ligar Pela multimídia Olha lá Que legal pessoal A gente consegue mexer na temperatura também Deixar o ar bem frio Por exemplo Agora o ar condicionado está desligado Está vendo Vou apertar aqui AC Automaticamente ele já ativa o lado também Agora o ar condicionado funciona na mídia Que anteriormente não funcionava Agora o carro tem aqui Um controle de tração Se eu apertar aqui Controle de tração Desativado Aqui ó A luzinha aqui também E se eu apertar novamente Controle de tração ativado Apagou a luzinha Né pessoal Bem legal aqui ainda Se a gente colocar na página inicial E vir para o lado Agora tem O Sport Mode Olha isso pessoal RPM Bem legal Além disso Off Road Para a gente saber O pneu a gente vira 35 graus E a gente vai virar para o outro lado 35 graus Altitude De 753 metros E a temperatura do óleo 89 graus Então É bastante função Bastante item legal Dá para ativar na multimídia Né Agora aqui também Um toque inteligente Por exemplo Um toque Ele pisca 5 vezes Mesma coisa para o outro lado Um toque Ele pisca 5 vezes E lá fora pessoal A gente fez um outro sistema Que ficou legal Se a gente desligar o farol O carro está ligado Ó O carro está ligado Vou sair do carro A chave está aqui comigo Ó Vou mostrar para vocês Fechei o carro Travei o carro Agora eu vou deixar essa chave aqui Porque se eu deixar ela perto Ó Deixar a chave no chão Vou tentar vir no carro Carro travado Ligado Olha que legal Agora eu vou voltar Vou pegar a chave dele Vou chegar próximo do carro Agora ela abriu Por conta da presença Então outra coisa bem legal Dá para você deixar o carro ligado Com o ar esfriando Enquanto o carro está travado E ninguém consegue entrar nele Carro ligado DRL apagado Sabe como que a gente ativa agora Esse DRL pessoal Se a gente entrar no carro E tirar do freio de mão Tira do freio de mão Ele já acendeu o DRL Olha que legal Ativou o freio de mão Ele já Apagou O DRL Então pessoal Ficou bem legal Toda a parte aí De projeto Que nós fizemos Nesse Volkswagen Nivros Tudo deu certo Tudo ficou perfeito Tudo como esperado Aqui também Vou mostrar para vocês Agora o difusor É em continuamento Vamos pegar aqui O controlinho Olha pessoal Válvula fechada E agora Válvula aberta Então pessoal É outra situação É outro carro Completamente Mudou Da água Para o vinho O carro ficou excelente Colocamos em seu filme Envelopamento Difusor de escape LEDs completos Tudo que vocês viram aí Nós fazemos na loja E é isso Você que tem um Volkswagen Nivros Quer fazer um projeto Como esse É tudo na nossa loja Bairro Jardim Aricanduva Bem próximo do shopping Aqui é o shopping Show de bola E está escurecendo Está ficando a noite Mas viemos fazer Esse vídeo para vocês Em pleno sabadão A noite Aqui não tem tempo A gente trabalha Toda hora Só não de domingo Mas é isso aí pessoal Sem crise Obrigado a todos Que acompanharam esse vídeo Para você que tem um carro desse Volkswagen Nivros Quer fazer um projeto Venha para a nossa loja Chama a gente no Whatsapp Nós fazemos o sistema De retirada do seu veículo No caso O sistema leva e traz Pode ser Na sua residência Como pode ser No seu local de trabalho Qualquer lugar Nós fazemos retirada Do seu carro E depois Com o carro pronto Nós levamos até você Um outro carro Que nós somos referência Para você que está entrando No canal agora Por causa do Nivros Entre no canal Veja Somos referência no Compass Na Commander E na Renegade São os carros Que nós temos muito No nosso canal do Youtube E é um dos carros Que a gente mais busca É o Compass Para quem conhece Sabe Então é isso aí Mais um veículo finalizado Nave de hoje Nivros Highline 200 TSI 2023 Obrigado a todos Estamos juntos E até a próxima Para você que está vindo Pelo nosso canal do Youtube Tem 5% de desconto Bora lá Tchau 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 Obrigado.